A história de Paulão Bombadão com a Itisnum Paulão Bombadão estava ultimamente sem grana e precisava de dinheiro para comprar um presente para sua namorada Um amigo lhe indicou uma plataforma na internet chamada Itisnum, onde você cria ideias e recebe por elas E Paulão Bombadão se sentia uma máquina de ideias Foi correndo buscar o presente para sua namorada Obrigado Itisnum Obrigado Obrigado Obrigado